Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero trazer para vocês uma novidade do Altibank. Pois é, se você gosta de cashback, chegou a sua hora, cashback 2%, exatamente isso que você ouviu, 2% de volta de cashback para quem usa o cartão Altibank. É sobre este assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, o Altibank deu aí um upgrade no seu cashback para os clientes que abrirem conta a partir de agora. Para os novos clientes que estão abrindo uma nova conta junto ao Altibank, vai receber de presente 2% de cashback caso use o seu cartão no período de 30 dias. Exatamente isso. Veja essa nota do Altibank. Temos presente para você, dinheiro de volta. No Altibank, você abre uma conta e já ganha um presente, recebe de volta 2% de tudo que gastar durante o seu primeiro mês no Altibank. Como que funciona? Deposite dinheiro na sua conta Altibank. Faça compras usando os seus cartões Altibank, físico ou virtual. ganhe 2% de tudo que gastar nos cartões durante o seu primeiro mês no Altibank. Você tem até 30 dias para aproveitar. Não perca esta oportunidade. Este é um dos e-mails que os inscritos vêm recebendo, os clientes do Altibank recebem quando abre uma nova conta Altibank. Então se você abrir uma conta agora, esse aqui é o link que vocês estão vendo no vídeo. Aqui embaixo do vídeo também vai manter então esse link embaixo na descrição do vídeo. Você tem a opção de clicar no link e abrir a sua conta. Abriu a conta, recebeu o cartão, usou no primeiro mês. Então você terá 2% de volta no cashback pela conta digital do Altibank. Para quem não conhece o Altibank, é uma conta digital, uma conta de pagamentos, onde você tem aí transferências grátis. Você pode solicitar o seu cartão de débito totalmente grátis. Esse cartão que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo é um cartão de débito de graça que você recebe na sua residência após solicitar no aplicativo. E você pode gerar o cartão virtual também desta forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Você pode manter bloqueado o cartão e pode desbloquear quando você quiser. Então tem maior segurança porque você mantém bloqueado o próprio cartão para não ter nenhuma surpresa aí caso venha acontecer se deixar o cartão desbloqueado. Mas mantendo bloqueado você tem uma segurança maior, não é verdade? Pois bem. Além disso você pode fazer pagamento de contas, transferências, saque nos caixos de 24 horas. Você pode usar o cartão para fazer compras no dia a dia com o saldo que consta na sua conta do Altibank. E aí quando você usar o seu cartão, 2% volta para você em cashback. Está vendo aí? É um cartão de débito e que transforma suas compras no dia a dia do débito para você poder ganhar cashback. Vou explicar para vocês como funciona essa conta. Por exemplo, você deposita R$1.000 na conta do Altibank e você usa durante esse primeiro mês R$1.000 em compra. Então você vai pegar R$1.000, vai fazer compra nesse mês com o saldo que você tem na conta e vai ganhar então no caso, se usar os R$1.000 dentro do primeiro mês, R$20 de cashback de volta. Tem R$2.000, vai ganhar R$40 de cashback. Então quanto mais você gastar com o cartão, com o saldo na conta, maior será o seu cashback de volta no primeiro mês, tá? Nos demais meses é 1% de cashback de volta, tá certo? Mas você não paga nada por isso. O cashback é um programa que tem junto ao Altibank, você não vai pagar nada por isso também. É uma conta de pagamento que inclusive abre conta para negativados no SPC. Então se você tiver uma restrição, tiver negativado em qualquer biru, em qualquer instituição financeira, você vai poder abrir uma conta no Altibank porque a conta não faz consulta ao SPC, uma porque neste primeiro momento não tem linha de crédito disponível para os clientes. Ou seja, como não tem crédito para ofertar, não tem a necessidade de fazer consultas ao SPC. Porém, logo mais, o Altibank pretende lançar um cartão de crédito, pretende ter uma linha de empréstimo pessoal sim na sua conta digital, portanto aqueles clientes que têm conta com eles, logicamente serão os primeiros a serem avisados dessa novidade que pode acontecer em breve junto ao Altibank. Então esta é a conta digital do Altibank que tem essa novidade. Além disso, você pode contratar o plano Altibank Mais Saúde e ter aí consultas com preço mais barato através do serviço de saúde do Altibank Mais também. Você contrata diretamente no aplicativo do Altibank, tá certo? E lembrando que o dinheiro parado na conta do Altibank também está rendendo. Então todo dinheiro que está parado lá na conta, você vai ter uma surpresa no final do mês em rentabilidade, porque o dinheiro vai render lá em CDBs do Altibank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje vai para todos aqui de Alagoas e aqui na cidade que eu estou, Maragogi. Um abração para todos vocês, a todos os inscritos do canal, a todos os membros do canal Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.